Vózinha, faz quatro meses que estou com muita dor nas costas e braços. Por favor, me ajude. Não aguento mais tomar remédio, não, Sara. Beijo, sua benção, vózinha. É rezar de olhada. É rezar de olhada? É, do ar do vento, de olhada. É isso. Então, é olhado? É olhado. Olhado ou ar do vento? Olhado ou ar do vento. Então é reza. É, só reza. Então, o que é que faz? É rezar. Deixar o nome. Deixar o nome. Que aí eu rezo e te ensino que o vento toma. Isso. Então, deixa o nome. Vá lá no Instagram. Deixa o nome completo. E já disse pra que é, né? Porque lá no Instagram talvez não... Como é lá, aí... Como é muita gente, aí não lembra. É. Você vai falar exatamente isso. E deixa o nome. Que aí minha mãe vai rezar de... Olhado e do ar do vento. Olhado e do ar do vento. É. Certo? Que é o que deve ser, é isso mesmo. Aí de rezando, tomando um banho e pronto. Tá boa. Tá boa. Tá só.